Botar água no leite, né, é muito pecado, né, porque o leite é puro e todo mundo tá botando muita água no leite. Ah, mas o Zé Dubi falava no leite. Meu pai tinha um gatinho lá, rapaz, um graninho, ele botava leite pro gato e botava água pra render o leite. O gato bebia o leite e deixava água, cara. O gato, você vê, rapaz, a água ficava limpinha, rapaz, tomava o leite todinho. Esse gato não existe? O rapaz morreu. Um pequeno prana sozado em Dzá Bava feikecia, 称 10 horas atrás beraber o leite para um pouco mentira, Mas oiz da festa dizia, fazer o braço, Não há nada desse mundo que o homem inteiro ainda passa Enquanto eu puxar o alto, aguarda tudo sua vontade Não falta leite, não abraça O dinheiro do seu roubo era de um saco dornado E não soube respondido para não ser encontrado Mas ele tinha um marcado, observava a trapaça Parece que ele desisteia na vidraça Eu estou invierno e a coisa que o tempo passado Não é como a mesma raza Mas de um dia o marcado escondido, descendido Tem um saco de dinheiro e jogou dentro do brilho Voltou de novo tomado e foi pensando consigo Tenho vergonha do homem por sem parecer comigo Eu estou amendo e chutatando e vendo o seu semelhante E o seu maior inimigo Eu quero desesperado e ver que o do brilho se atirou Mais um maldito dinheiro e um centavo salvou Sendo na beira do brilho se atirou Sendo na beira do rio e chorando assim Eu estou amendo e chutatando e ver que o do brilho se atirou